Pois quem tá dentro do nosso ano e quem tá fora quer entrar Peça alegre e não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção Peça alegre e é que é bom, mas quem tá dentro não se mal Peça alegre e não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção Peça alegre e é que é bom Peça alegre e é que é peça de verdade Que não existe maldade, nada pra se embriagar Peça alegre e é que é peça com alegria A gente canta a noite e não tem hora pra acabar Peça alegre e é que é gente canta a gente E olha e te recebe, vitória e Deus envia o mando Peça alegre e é que não precisa de polícia Pois lá não existe briga, só visão para contar Peça alegre e é que o irmão fica ligado Deus envia o recado, começa lá, acaba lá Peça alegre e é que o aleijado sai andando Se acusar e enxergando o poder de chão Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora Peça alegre e não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção Peça alegre e é que é bom Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora Peça alegre e não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção Peça alegre e é que é bom Faurei, frentas do paixão Vamos lá na festa, não é crente? Vai se balançando, fica a vontade Tenta na casa de seu pão É louco Peça alegre e é que é peça de verdade Aqui não existe maldade, nada pra sempre Peça alegre e é que é peça com alegria A gente canta a noite e vieram Se enxergando a pra acabar Peça alegre e é que a gente canta A gente ora, crente e é que é de vitória E Deus e mim É da conta Pois lá na festa, não existe brinca Só me assombrar a conta Peça alegre e é que o irmão fica ligado Deus via o recado, ele começa a falar Peça alegre e é que o aleijado sai andando Se é que o sai enxergando no poder de Jeová Que tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar Peça alegre e não tem hora pra acabar Agora é Deus e aleluia, muito fogo e ilusão Peça alegre e é que é bom Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora Peça alegre e não tem hora Agora é Deus e aleluia, muito fogo e ilusão Dança alegre e é que é ele É que é uma e quem é vã Só quem tá gostando da festa da crise da LG Desculpa meu irmão, mas eu não vou ficar calado Eu confesso, eu tô cansado Desse tipo de pessoa Que vive por aí bancando uma diva cama Mas pra mim tu não me engana Eu conheço gente à toa Todo magnácio de ferro, gravata, anel, som de ouro, relógio de praia Até fome e plantada E em cima do altar é passando ataque, ele chama a atenção E faz de nudo para ser notado E na moral, show, quem foi que te indicou? De onde você vem? Quem é o seu pastor? Cair de paraquedas não tá com nada não O povo dá esperto, ninguém é bobo não Se tu quiser, tem que, tem que, tem que, tem que pagar o preço Tem que orar e tem que jejuar E vigia pra não cair em tentação E ter em comunhão Se tu quiser, tem que, tem que, tem que pagar o preço Tem que orar e tem que jejuar E vigia pra não cair em tentação E ter em comunhão Tem que orar e tem que pagar o preço Tem que orar e tem que pagar o preço Tem que orar e tem que pagar o preço